Uai, esse montão de pano que eu comprei aqui pra limpar a mão, porque só a estopa não tá dando certo, não. Ó, eles serviram pra muito mais do que eu imaginei. Ó, ó. Dá pra gente poder proteger os cabeçotes, as peças, antes da gente ir pra montagem. Olha que lindeza isso aqui. Inclusive, se fizer frio, eles estão protegidos, né? Esses dois bebês. Começar a montar e não montar com nada sujo, né? Sempre que você colocar um cabeçote assim, em cima de uma mesa, coloque um papelão. Porque você pode acabar empenando as válvulas, colocando em superfície dura, igual aqui. Viu? Coloca aí, ó. Porque a válvula, querendo ou não, uma ou outra sempre fica lá, pronunciada pra fora. Se você não proteger, já vai montar aí um cabeçote com problema, com válvula empenada. Clica aí no inscrever-se e no cantinho, um vídeo relacionado ao trabalho desses motores 4D56. E aí E aí E aí Vamos lá.